do Governo, Srs. Deputados, Sr. Deputado Amadeu Albergaria, não ia começar por aqui, mas porque fez distribuir este documento, já agora aproveito para lhe dizer que o documento que distribui não comprova falta de tempo para preparar as provas da frição, comprova é que as escolas têm uma dimensão absurda e que a dimensão do agrupamento e a dispersão dos estabelecimentos não permitiu ter tempo suficiente. É esse o motivo que é indicado e devia fazer repensar era a política de mega agrupamento e não o balanço do ano letivo. Srs. Deputados, o PSD tentou disfarçar o verdadeiro motivo que o trazia aqui hoje, que era trazer novamente o assunto dos contratos de associação, mas não disfarçou assim tão bem e acabou por fazer dessa a grande questão deste debate e da mistificação em torno das ideologias. Srs. Deputados, PSD e CDS impor exames no final de cada ciclo, fazer com que estudantes diferentes, com percursos educativos diferentes, sejam sujeitos exatamente à mesma prova no mesmo período de tempo, não é ideologia, é pragmatismo. Já achar que os estudantes devem ter uma avaliação contínua adequada ao seu percurso escolar e ao seu contexto socioeconómico, isso sim é fanatismo ideológico. Criar uma via profissionalizante logo no quinto ano de escolaridade não é ideologia, é pragmatismo. Entender que os jovens devem ter um ensino unificado e o mais diversificado possível durante o máximo tempo possível é fanatismo ideológico. Entrega de dinheiro a privados é pragmatismo. Fazer com que negócios sobrevivam à custa do Estado quando não têm condições de concorrência no negócio da educação é pragmatismo. Já achar que o Estado deve aplicar os seus recursos na escola pública é fanatismo ideológico. Concentrar o ensino no português e na matemática como essa nova doutrina, velha doutrina, não é ideologia, é pragmatismo. Achar que a escola deve preparar os estudantes para todas as dimensões da vida, incluindo as artes, incluindo a ciência, isso sim é fanatismo ideológico. Sr. Deputado, engana-se e engana-se o PSD e o CDS ao fazer essa distinção, porque é tudo ideologia. A grande diferença é que a vossa ideologia PSD e CDS é a da utilização da escola como um instrumento para reproduzir e acentuar as assimetrias, para agavar a exploração, para permitir que os filhos dos trabalhadores nunca deixem de ser explorados e que os filhos dos atuais ricos possam ser quem explora os futuros trabalhadores. E a outra ideologia que declaram como fanática é a ideologia da escola como um instrumento para a formação da cultura integral do indivíduo, aquela que permite combater as assimetrias e emancipar cada um dos seres humanos também através da educação. Srs. Deputados, não está tudo feito, evidentemente, pelo contrário, mas se há uma nota que marca este ano letivo de que PSD quis fazer o balanço com esta interpelação, e saudamos essa iniciativa, não é nem a da instabilidade, nem a do retrocesso. Bem pelo contrário, é a da esperança e é a da inversão de um conjunto de políticas que vinham degradando, fragilizando, corroendo a capacidade da escola pública. Essa inversão é tímida, mas aponta um caminho. A gratuitidade dos manuais escolares no primeiro ciclo do ensino básico aponta o alargamento deste espírito de democratização da escola pública, que inclusivamente foi proposta pelo PCP e conta com o apoio do PCP. É preciso ir mais longe, é preciso democracia na gestão escolar, é preciso valorizar a profissão docente e garantir concursos nacionais ordenados por lista graduada e nacional, são precisos mais meios materiais e humanos, mais financiamento também, é preciso repensar a organização em agrupamentos, é preciso uma política de escola pública gratuita e inclusiva também e é preciso valorizar a avaliação contínua, entre muitos outros passos. Mas o PCP está do lado destes passos que são precisos de dar e quer fechar a porta ao o desafio que veio de trás.